Salve, salve galera, eu sou o Belto, aqui na queda livre de Invoitiva São Paulo Centro Nacional do Caracadinho, hoje sabadona, galera toda empolgada pra assaltar Eu vou jogar esse doido aqui, ó Frank, fala aí Frank, beleza, né? Agora já era, hein? Agora já tô na merda, né? Que merda, rapaz, tá maneiro Preparado? Chega aí, vamos treinar aqui, vem cá Deita nesse carrinho pra mim aqui, ó Que sorriso solto! Deita nesse carrinho pra cá, chega aí Gente, deita aí Bom equipamento Vamos lá, desafio, sabe qual a casa é essa, valeu? Já tá na porra do banco aí, esse daqui Aqui Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau dá torto, cara Tchau! Tchau vila, cadleza, cadleza, cadleza O que é isso? O que é isso? O que é isso?